Alecrim, alecrim dourado Aí, tá ótimo, tá torto, tá torto Se fosse assim, ia tá reto Salve parceria, sou a Avnanave Eu sou a Pep, tá começando mais um vídeo para o meu canal Roda a vinheta Gente, eu só queria dar um recadinho Por semana passada eu não ter tido vídeo Eu gravei, tá, eu gravei Só que deu direitos autorais Era um react, infelizmente deu direitos autorais Bloqueei em todos os países, eu tentei fazer de tudo Só que não deu certo, mas o que importa, eu tô aqui de volta Como vocês puderam perceber aí no título do vídeo Eu vim trazer uma playlist de funk mais dança, parte 2 Porque vocês foram muito fodas e bateram meta de likes no outro vídeo Então, se você gosta de playlist de funk ou de playlist Deixa seu like, que a meta de likes para esse vídeo vai ser um pouquinho maior Já que vocês estão batendo todas as metas Então a meta de likes vai ser 100 likes Eu espero muito que vocês consigam bater, né gente? Vamos lá, me deixa feliz Se você quiser mais playlist, deixa aí nos comentários Se inscrevam no canal e me sigam no Instagram Que eu vou deixar aqui enorme para vocês Sigam lá e comentem na minha última foto Hashtag Vim pelo último vídeo Se você quiser me acompanhar em outras redes sociais Vai estar tudo aí na descrição Então, bora conferir o vídeo Eu só queria deixar bem claro que se a iluminação estiver escura É porque eu mudei de casa e eu tenho que comprar uma iluminação nova Porque antes eu usava a natural do dia Só que agora não tem mais A primeira música da minha playlist é MC Danny Vai Faz a Fila 2 A próxima música da minha playlist é MCK Que é o Mandela é o meu nome Próxima música da playlist é MC Danny Russo e MC Pocahontas Fit Nayara Zevedo Ó quem voltou A próxima música da playlist é MC Jerry Smith e MC Nando Decar Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Tá com o abertão com força Com força Com força A próxima música da playlist é MC Neguinho do ITR E MC Danny Que Popotão Grandão Que calor, velho do céu Tô morrendo aqui Próxima música da playlist MC WM Fuleiragem Cheirinho de sucesso Última música da playlist MC Quequel e MC Rita Amor de Verdade Em homenagem para o meu namorado Então família Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Então, meu, olha meu estado Então eu mereço muito like Então deixa o like aí Compartilha com seus amigos Pra eles verem Se você tem alguma música em comum comigo Na sua playlist de funk do momento Deixa aí embaixo Que eu vou curtir todos os comentários Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Má Oi